Até Quando E o que ele prometeu em sua vida vai acontecer Se levante, pois você tem muito chão pra andar Irmão, você vai ter muita história pra contar Quem te viu passar no vale vai ver Deus honrar sua fé E quem te humilhou, irmão, vai ter que te aplaudir de pé Esqueça o que passou e comece a machar Pois você tem promessa, ela se cumprirá Deus vai restituir o que você perdeu Creia agora que o milagre já aconteceu Pois Deus não te chamou pra ser um perdedor Ele te escolheu pra ser um vencedor E age o que houver Deus vai honrar sua fé Adore ao Senhor Vai adorando, vai louvando que Deus vai agir Esse gigante em sua frente vai ter que cair Vai exaltando que o deserto logo vai passar Do outro lado a vitória você vai cantar Vai adorando, vai louvando que Deus vai agir Esse gigante em sua frente vai ter que cair Vai exaltando que o deserto logo vai passar Do outro lado a vitória você vai cantar Se levante, pois você tem muito chão pra me mandar Irmão, você vai ter muita história pra contar Quem te viu passar no vale vai ver Deus honrar sua fé E quem te humilhou, irmão, vai te aplaudir de pé Esqueça o que passou e comece a marchar Pois você tem promessa, ela se cumprirá Deus vai restituir o que você perdeu Creia agora que o milagre já aconteceu Pois Deus não te chamou pra ser um perdedor Ele te escolheu pra ser um vencedor E age o que houver, Deus vai honrar sua fé Adore ao Senhor Vai adorando, vai louvando que Deus vai agir Esse gigante em sua frente vai ter que cair Vai exaltando que o deserto logo vai passar Do outro lado a vitória você vai cantar Vai adorando, vai louvando que Deus vai agir Esse gigante em sua frente vai ter que cair Vai exaltando que o deserto logo vai passar Do outro lado a vitória você vai cantar Vai adorando, vai louvando que Deus vai agir Esse gigante em sua frente vai agir Vai exaltando que o deserto logo vai passar Do outro lado a vitória você vai cantar Vai cantar Do outro lado a vitória você vai cantar Do outro lado a vitória você vai cantar